Coisas que se perderam completamente, né, cara? Hoje em dia, vale qualquer merda, cara. Vale escrever errado, sabe? Vale você não respeitar os mais simples elementos da educação básica, cara. Eu entro numa área de comentários e saio chutando o pau da barraca. Eu converso com o cara como se eu fosse amigo dele há 150 anos e eu não conheço o cara, cara. Eu não sei quem é. Eu me dirijo a uma pessoa que tem muito mais conhecimento que eu como se fosse um mané da esquina e já saio detonando e xingando o cara. Não tem nenhum respeito embutido, né? E aquela consequência disso aí é bem complicada, é bem complicada. Nós estamos perdendo a capacidade de entender os pequenos valores nas pequenas coisas que unem a sociedade e fazem a gente viver em harmonia. A vida hoje não é mais harmonia. Agora é na porrada, cara. E aí E aí